Espalhei sementes tatuadas com o seu nome pelo meu jardim Sonhando pelo dia, colhei flores com seu rosto Direto dos seus pés pra mim Mas só que a tinta dessa imagem colorida Manipulada, fui perdendo a cor Triste, sabotada pela máfia do destino Na hora de brindar um grande amor Me diga Hey, 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 onde que eu errei? Eu não sei Hey, 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 onde que eu errei? Me diga Hey, 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 onde que eu errei? Pois eu não sei Hey, 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 onde foi que eu errei? Eu só queria amar você Já fui seu rastro luminoso pelo espaço Um compadente atrás de um fogarão Centelha solitária que encontrou felicidade Grudada com você no céu E as paredes transparentes do universo Que ouviram o som do nosso amor brilhar Não acreditaram que a mulher daquela luz agora resolveu me abandonar Me diga agora Hey, 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 onde que eu errei? Eu não sei Hey, 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 onde foi que eu errei? Então me diga Hey, 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 onde que eu errei? Eu não sei Hey, 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 onde foi que eu errei? Eu só queria amar você Eu queria amar você Eu vou ter queimado Me diga Hey, 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 hey Onde que eu errei? Eu não sei Onde foi que eu errei? Hey, hey, hey Onde que eu errei? Eu não sei Onde foi que eu errei? Eu só queria amar você Yeah, eu queria amar você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu só queria amar, amar você Oh, oh, oh Eu só queria amar você Oh, oh, oh Hey, 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 hey Onde que eu errei? Eu não sei Hey, hey, hey Onde foi que eu errei? Então me diga Hey, 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 hey Onde que eu errei? Eu não sei Hey, 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 hey Onde que eu errei? Eu só queria amar você Eu, hey, 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 hey Queria amar você Calma, esse mulher é fogo, rapaz Calma, esse mulher é fogo, rapaz Eu, hey, 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 hey Onde que eu errei? Eu, hey, hey, hey